Ah, tem essa aí agora de manhã. São Paulo tá acordando assim, ó. Dá uma olhada. Essa é a ponte do Morumbi. Faz a ligação, aquele trecho que faz a ligação da Avenida Morumbi, no lado ali do bairro do Morumbi, pro lado de cá, em direção à Avenida Santo Amaro, Rock Petrone Jr. Dá uma olhada no que instalaram ali, a quantidade de bandeiras do Brasil. E olha, não é por causa do jogo hoje não, viu? É, sei lá por quê, qual foi o motivo, olha lá. Tem ali uma distância curta entre uma e outra. Olha, o pessoal é brasileiro. A gente é brasileiro, né, Glória? Mas sei lá se é tanto assim também, né? É um patriotismo, né? Nossa, mas é... que coisa. Aí a gente perguntou pra prefeitura, né? Quem é que fez isso? Porque a prefeitura, teoricamente, tem que dar autorização, se é que não foi ela que botou esse monte de bandeira aí. Bandeira enorme, dá pra ver daqui do alto. Desde ontem a gente tá questionando a prefeitura em relação à instalação dessas bandeiras, pra saber se tá tudo de acordo com a lei, né? Cidade limpa. A prefeitura só mandou pra gente uma nota dizendo que autorizou a instalação das bandeiras e que a ação não tem nenhum investimento público. É fundamental, né, gente, que questões como essa, que mexem com o visual de São Paulo, sejam discutidas, né? Um pouco mais a fundo aí com a população, com a sociedade. Quer dizer, não é só você vai lá e autoriza e coloca, enfim. Você pode gostar ou pode não gostar das bandeiras, enfim. E aí